Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Guilherme Vieira e hoje vamos falar sobre um assunto interessante que é sobre a proibição que a Rússia fez ali no seu território para algumas religiões, né? A gente sabe aí que as Testemunhas de Jeová foram proibidas na Rússia em 2017 e recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Rei do Norte, né? Existe uma profecia lá em Daniel capítulo 11 e as Testemunhas de Jeová interpretam que aquele Rei do Norte atualmente é a Rússia só que eles interpretam isso já tem um tempo e quando foi mais recentemente a Rússia começou a ter algumas atitudes aí no mundo que a gente está vendo e que também comprovariam, né? que a Rússia e seus aliados são o Rei do Norte então se você se interessar, vou deixar o link aqui pra você ver esse vídeo e aproveitando, algumas pessoas comentaram ali e disseram olha Guilherme, a Rússia, ela persegue os cristãos, né? uma das provas de que a Rússia é o Rei do Norte é que ela persegue as Testemunhas de Jeová e toda religião é liberada lá menos as Testemunhas de Jeová o que não é um fato, né? Por isso que o título desse vídeo é isso 5 religiões ou 5 igrejas que são proibidas ali na Rússia e eu vou trazer aqui um pouquinho pra você mas eu peço que você fique até o final porque a última igreja, ela vai te surpreender pelo motivo que ela foi proibida ali na Rússia então dá uma olhada comigo aí, deixa o seu comentário e eu já vou aproveitando pra dizer o seguinte se você assiste os meus vídeos e você não é inscrito no canal se inscreve, é de graça, aperta o botãozinho vermelho que tá escrito aí tem um sininho do lado, clica no sininho também que aí todas as vezes que eu fizer um vídeo vai aparecer pra você então, vamos lá eu descobri aqui um site que fala muito sobre os assuntos referentes à Rússia e eu encontrei uma matéria muito interessante que eu usei pra criar esse vídeo e é uma matéria jornalística do dia 14 de julho de 2019 e quem escreveu essa matéria é uma pessoa chamada Oleg Egorov o site, ele trata de muitos assuntos que tem a ver com a Rússia então, você vai encontrar uns nomes bem diferenciados aqui então, vamos lá pra primeira igreja ou primeira religião que foi proibida na Rússia Aum Shirikyo O Aum Shirikyo, o culto do juízo final japonês fundado por Shoko Asahara em 1984 é bastante conhecido o mundo afora por um terrível ataque Sarin no metrô de Tóquio em 1995 que matou uma dúzia de pessoas mas é pouco conhecido o fato de que antes disso o Aum Shirikyo tinha feito um enorme sucesso na Rússia e era quase tão grande quanto no Japão ou seja, uma seita, um culto religioso fundado no Japão mas que estava fazendo um sucesso enorme ali na Rússia na década de 80 e 90 a ascensão do culto japonês ocorreu na Rússia antes do ataque entre o final dos anos 80 e início dos anos 90 quando seus rituais funcionavam legalmente no Japão e em todo o mundo o Aum Shirikyo parecia ser uma organização tão respeitável que o então prefeito de Moscou Yuri Luzhkov até encontrou Asahara e o cumprimentou em sua visita à capital russa em 1992 como escreveu a agência de notícias russa Rya Novosti a igreja tinha cerca de 10 mil seguidores na Rússia e chegou até a comprar armamentos ali para os seus futuros ataques então ou seja, era uma religião eu não sei como é que funcionavam ali os rituais o que eles acreditam e tal mas era um culto religioso era um pessoal ali que se reunia tinha um líder, né? que era esse japonês chamado Asahara e eles tinham um grande sucesso ali na Rússia e eles compravam armamentos porque eles tinham o objetivo de fazer ataques terroristas mais pra frente, né? depois do ataque terrorista do Aum Shirikyo em Tóquio Asahara e seus subordinados foram capturados e condenados à morte e na Rússia um tribunal proibiu o culto no país mas a igreja só entrou para a lista federal de organizações terroristas em 2016 então ou seja, os caras fizeram um ataque terrorista lá no Japão mataram ali algumas pessoas e depois disso, né? foi criminalizado mas aí como vocês veem ficou um tempão, né? pra a Rússia proibir de fato antiga igreja russa do Inglisme dos velhos crentes ortodoxos caramba, que igreja... que nome legal, né? junto com a igreja mundialmente famosa que tem milhares de fiéis a lista de organizações extremistas da Rússia inclui organizações mais exóticas entre elas os partidários do Inglisme eles levam no nome da sua religião as palavras antiga, ortodoxa e velhos crentes mas não são nenhuma dessas coisas esse culto, né? o pagão foi fundado em 1992 na cidade de Omsk que fica ali a 2700 km de Moscou por um cara chamado Alexander Kinevich antes defensor da ufologia Kinevich certamente se inspirou em suas crentes anteriores enquanto escrevia a sua bíblia ele estava escrevendo ali uma bíblia, né? um livro religioso ali pra essa religião dele e o nome dessa bíblia era Vedas Slavo-Ariano o livro mistura a ideia de deuses que passaram a governar a terra a partir do espaço antigas sagas escandinavas inclusive os seguidores, né? desse cara eles acreditavam que Asgard, né? que é a terra ali dos deuses norte tem isso inclusive nos filmes da Marvel, né? Asgard ficava ali na cidade onde foi fundada essa religião, né? Omsk lendas eslavas e uma bela pitada de racismo o inglismo proíbe, por exemplo a mistura de raças e considera os brancos superiores então, ou seja, nessa religião além de você acreditar em deuses, né? da mitologia eslava e outros ali também acreditam em extraterrestres e aí acreditam muito no racismo, né? tanto que eles não permitem que pessoas negras participem de sua religião e muito menos que pessoas da sua religião reproduzam, né? ou tenham casos amorosos com pessoas negras assim, o Estado proibiu o iglismo em 2004 por incitação ao ódio em 2015, a Suprema Corte também colocou o Vedas, né? que é a bíblia deles Slavira e Ariano em sua lista de literatura extremista portanto, parece que nos últimos 15 anos Kinevich se comunicou mais com a polícia do que com deuses cósmicos Nobilis Ordo Diaboli a organização que se traduz como a Nobre Ordem do Diabo era um minúsculo culto satanística de Saransk 650 quilômetros a leste de Moscou e cujo fundador, Aleksandr Kazakov de 25 anos, estudava na universidade local exceto nos momentos em que adorava Satanás e seduzia as moças da sua igreja, né? da sua religião a organização tinha entre 30 e 50 membros e realizava rotinas satanistas comuns como assinar contratos de vendas de alma com sangue e orgias em massa eles continuaram na ativa até 2009 quando a polícia prendeu seu líder que foi condenado a 20 meses em regime fechado foi triste o fim do diabo em Saransk então, ou seja os caras ali promoviam alguns rituais que o governo falou não, não é legal porque é venda de alma provavelmente tinha algum culto ali envolvendo, sei lá, sangue, morte alguma coisa do tipo e tinha muitas orgias e a Rússia, por incrível que pareça ela é um país muito conservador em relação à sexualidade então, acho que promover essas coisas eles consideram extremista e proibir essa religião lá movimento faizra-kamanista muitos movimentos islâmicos são proibidos na Rússia como extremistas, né? todo movimento ou muitos movimentos islâmicos ali na Rússia são considerados extremistas então, não é muito bem visto muita gente até acha, né? que só os americanos é que tem uma certa aversão ao islamismo mas a Rússia também tem um pé atrás a igreja faizra-kamanista se destaca como uma como uma competição no ramo, né? seu fundador faizra-kaman-satarov era um mufti que é um sábio religioso islâmico no tartaristão mas na década de 80 ele pensava ser o mensageiro de Allah e deixou o islâm tradicional pra empreender sua própria seita em uma casa que comprou ou seja, esse cara aqui ele parece um pouco com as igrejas evangélicas do Brasil, né? principalmente a Assembleia de Deus o cara tá ali fazendo parte da Assembleia de Deus ele ganha um pouquinho de fama ele rebela contra a igreja e cria a própria dele décadas mais tarde o movimento fraiz-kamanista tinha 64 pessoas entre elas 27 crianças todos eles viviam em uma comunidade fechada de eremitas em um prédio com oito cômodos subterrâneos este foi um minúsculo califado islâmico de faizra-kaman eles não agiam de forma agressiva mas definitivamente representavam ameaça a si próprios já que o líder proibia que os membros da igreja saíssem de casa tivessem acesso a qualquer tipo de atendimento médico ou educação as crianças não tinham permissão para ler nada além das obras de Satarov que é o cara que fundou essa religião e o Alcorão quando as autoridades descobriram sobre o culto em 2012 as 19 crianças foram evacuadas para receber atendimento médico e acabaram levando o resto a sair também quatro pessoas foram presas foram acusadas de crueldade infantil e aí foram presas em 2013 o estado russo proibiu a igreja e classificou como organização extremista então ou seja era um cara criado ali dentro do islamismo ele tinha ali um respeito pelas pessoas do islamismo ele era uma espécie de mestre ali dentro mas ele não concordou com o islamismo como ele estava sendo feito e ele criou o próprio e aí ele fundou ali o seu califado islâmico dentro de um prédio onde a sua família estava ali e ninguém podia ver o mundo exterior só podia ouvir ele e leram ao corão então isso causava um grande mal estar porque as crianças não eram alfabetizadas não tinham tratamento médico o cara isolou essas pessoas do mundo mantinha elas em cativeiro então o estado russo considerou isso como extremismo e proibiu essa religião lá mas vocês podem até ver que não era uma religião tão grande porque depois de décadas de fundamento ali o cara tinha 64 fiéis e agora a última religião que foi proibida na rússia são as testemunhas de Jeová que aí chega um ponto interessante por causa do seguinte eu falei pra vocês de quatro religiões consideradas extremistas do porquê que elas eram consideradas extremistas e do porquê que elas foram proibidas ou seja elas geravam um risco ou pra si próprias ou pra sociedade inclusive algumas são consideradas como grupos terroristas porque eles causavam destruição e morte onde eles passavam e aí fica o ponto interessante sobre as testemunhas de Jeová só lembrando esse jornal aqui que eu estou lendo não é um jornal religioso não é um jornal vinculado a nenhuma igreja a alguma denominação ou até mesmo as próprias testemunhas de Jeová mas é um jornal que fala sobre a Rússia sobre os costumes russos sobre a cultura russa e sobre o dia a dia ali da Rússia então esse jornal está falando sobre essa proibição porque isso chamou a atenção do mundo todo e aqui ele diz qual é o motivo do porquê as testemunhas de Jeová foram proibidas na Rússia em 2017 a Rússia contava com quase 160 mil testemunhas de Jeová ou seja primeiro ponto das cinco religiões que eu estou citando aqui essa é a maior testemunha de Jeová é a maior no estado russo naquele mesmo ano essa igreja cristã só lembrando que esse jornal como eu falei ele não é um jornal religioso então ele usa termos que eu acho que todo mundo entende embora a testemunha de Jeová não se denominem como igreja ou o seu salão o seu templo não seja chamado de igreja mas pra qualquer pessoa de outra religião chamaria ali o salão do reino de igreja inclusive se você olha no GPS quando você vai colocar o endereço por exemplo de um salão do reino aparece um simbolozinho de uma cruz que inclusive é um símbolo não reconhecido pela testemunha de Jeová mas é um símbolo que significa cristianismo como a testemunha de Jeová são uma religião cristã então pro mundo externo coloca uma cruzinha ali na sua localização a identifica como uma religião cristã naquele mesmo ano essa igreja cristã foi proibida no país a ação pegou de surpresa a organização e seus seguidores o culto não tinha nenhuma relação com qualquer tipo de violência mesmo assim o supremo tribunal russo classificou a organização como extremista e proibiu todas as suas atividades no país os seguidores da igreja testemunha de Jeová diferem da maioria dos cristãos eles não acreditam na Santíssima Trindade e aguardam o fim iminente do mundo em uma batalha final entre Deus e Satanás eles seguem regras estritas proibindo por exemplo o serviço militar ou transfusões de sangue mesmo em crianças que estejam precisando escorrendo o risco de vida mesmo assim muitos duvidavam que a igreja fosse realmente extremista e aqui eu vou dar um detalhe as testemunhas de Jeová se diferem das outras igrejas cristãs justamente em alguns pontos que as outras igrejas consideram fundamentais como por exemplo acreditar na Santíssima Trindade toda igreja cristã acredita nisso a testemunha de Jeová não se eu não me engano os judeus messiânicos também não acreditam e também são cristãos eles também não pregam questões sobre dízimo e aí tem essa questão de não incentivar o serviço militar porque as testemunhas de Jeová acreditam que um cristão de verdade não deve servir o Estado porque se o Estado pedir pra essa pessoa matar ela tem que matar e isso não condiz com os princípios cristãos e também tem a questão da transfusão de sangue que muita gente se escandaliza com essa parte dizendo que testemunha de Jeová não permite transfusão de sangue mesmo em risco de vida porém um detalhe que quase ninguém fala é que graças às testemunhas de Jeová alguns cientistas e alguns médicos produziram alguns medicamentos digamos assim ou outras formas de fazer tratamentos pra que a pessoa não precise de transfusão de sangue então ou seja na verdade as testemunhas de Jeová até causam um certo avanço na medicina e aí tem o detalhe do texto que diz mesmo assim muitos duvidavam que a igreja fosse realmente extremista entre os que levantaram suas dúvidas estava o próprio presidente da Rússia o Vladimir Putin que ele chegou a dizer numa matéria dizendo o seguinte isso é alguma bobagem precisamos estudar a questão melhor disse ele em dezembro de 2018 ou seja em 2017 as testemunhas de Jeová foram proibidas na Rússia mas o Putin não concordou com isso até agora porém é proibida a formação de qualquer grupo de testemunhas de Jeová na Rússia então é isso a matéria mostra que de todas essas religiões que eles falaram ali todas elas causavam algum mal na sociedade de morte extremismo de cativeiro de pessoas e tudo mais mas as testemunhas de Jeová não se enquadravam nisso as testemunhas de Jeová nunca causaram mal nem a si próprio e nem a sociedade então é estranho é muito esquisito eu já procurei inclusive algumas informações do porquê de fato qual que é a alegação de fato da Rússia do governo russo do estado russo do supremo tribunal russo pra dizer assim ó as testemunhas de Jeová são extremistas por causa disso disso e disso eles não mostram eles não eles não provam que as testemunhas de Jeová são perigosas pra sociedade então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você deixe um comentário do que você acha sobre isso espero que você se inscreva no canal espero que você deixe aí um gostei nesse vídeo você compartilha esse vídeo também e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau